A gente quer elaborar, nesses próximos 30 dias, pela primeira vez na história, uma regulamentação que trate do transporte aéreo animal no Brasil. O Brasil tem uma dívida histórica com essa causa. É uma causa que precisa unir o Brasil à defesa animal. Hoje nós temos no país mais de 80 mil transportes anualmente, 8% são transportados no porão. E a gente precisa criar no Brasil uma legislação clara, uma legislação que possa dar segurança à aviação animal no país, para que a gente não tenha casos como o de Joca, que infelizmente o animal morrendo sendo transportado. Então esse é um trabalho que está sendo feito conjuntamente entre todas as partes, sobretudo as companhias aéreas. Então a gente espera apresentar medidas, dentre elas apresentar medidas de câmaras em relação aos porões dos aviões. A gente precisa discutir a possibilidade do rastreamento do animal, para que desde que o animal foi entregue à companhia aérea, ele possa vir a ser rastreado enquanto durar o curso de todo o voo, para dar tranquilidade ao tutor do animal, ao tutor do PET e ações nesse sentido que a gente espera construir conjuntamente e apresentar o Brasil.